Quando a gente está trabalhando num ambiente, por exemplo, que a gente trabalha para estoque, muitas vezes a gente tem que saber quanto que a gente vai ter que fazer a produção, o nosso plano mestre de produção. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso produto, que a gente vai ter as demandas para cada dia, então cada produto vai ter uma demanda para cada dia, certo? E daí a gente vai ter que encaixar isso dentro da nossa capacidade. Então quando eu mando, por exemplo, fazer o nosso cálculo de capacidades e de plano de produção, a gente vai ter os níveis de estoque que a gente vai ter dentro de cada dia, porque às vezes a produção de um dia, ela reflete no estoque no dia seguinte, o nosso plano mestre de produção, então quanto vai ser produzido em cada dia, e a gente vai ter a nossa capacidade de cada setor respeitada. Então se aqui eu tenho uma capacidade, não tem como eu extrapolar isso. E aí a gente pode também visualizar os nossos gráficos de estoque, então a gente pode ter níveis de estoque que a gente quer manter dependendo do dia, diferentes, porque às vezes você tem trabalhos de dois turnos ou três turnos, às vezes fim de semana você não vai trabalhar, mas você vai depender de um estoque. A gente pode puxar aqui para ver como é que eles vão estar apresentados em diferentes setores, certo? Então é mais ou menos assim que a gente consegue entender as necessidades de material, tá? A gente vai rodar o MRP aqui dentro e devolver essas necessidades para a gente poder gerar as ordens de produção.